Olá, bem-vindos ao Unicentro TV. E os cursos de comunicação social da nossa universidade participaram do Expo Consul. O evento avalia os projetos e trabalhos desenvolvidos por acadêmicos durante a graduação em jornalismo e publicidade e propaganda. E mais uma vez, os resultados apontam para a qualidade do curso de seus professores e alunos. Confira com a repórter Jéssica Lange. O Expo Consul é uma das maiores exposições de pesquisas experimentais em comunicação do Brasil. Ter um trabalho apresentado durante o Congresso conta muito para o currículo dos acadêmicos. No Brasil todo, o Expo Consul, como parte do Congresso Nacional da Intercom, do Congresso Regional da Intercom, e a Intercom é conhecida, é a maior entidade de comunicação do Brasil. Então, você ter o reconhecimento de que seu trabalho foi altamente bem elaborado para você ganhar um prêmio, isso ajuda muito na hora, no momento de se buscar um emprego. Olha, eu fui preparado na faculdade, tanto é que a gente tem um prêmio para eleger quais foram os melhores trabalhos desenvolvidos, trabalhos práticos desenvolvidos nas faculdades de todo o país naquele ano, e o meu trabalho foi escolhido, o melhor da minha região e que saia o melhor do país. Dentro dos trabalhos premiados está o documentário Donos da Terra. Foi o trabalho, foi a história desse grupo de quilombolas tão regional aqui de Guarapuava poder, sei lá, poder de repente falar da história deles para outras pessoas, para outros jornalistas, né, e lá em Chapecó, por exemplo, e eles falarem, eles darem a voz deles através do documentário, e agora em Fortaleza também. Para a gente dar uma certa visibilidade, a gente pode agora apresentar no Nacional, conhecer outras pessoas, outros professores, né, ter essa troca de informações entre regiões. O Deadline é um produto de infotenimento, ou seja, une informação ao entretenimento. Tem como proposta ser um jogo de orientação profissional, para que as pessoas que ainda estão procurando saber o que vão fazer de faculdade, que eles possam ter um pouco mais de informações. Então, esse seria um jogo piloto, que trata do jornalismo, mas a proposta seria desenvolver outros jogos, um para cada possível profissão que o estudante pudesse estar em dúvida e escolher. Segundo Jefferson Santos, o trabalho demorou aproximadamente seis meses para ser elaborado. A gente demorou algumas semanas para até chegar a essa ideia, porque era, na verdade, o mais difícil era a gente chegar à ideia de um produto diferenciado que agradasse a todo grupo. e até a pesquisa para descobrir quais eram os ingredientes que a gente precisava para formar o jogo, né, as perguntas, todo o material de tabuleiro, os pinos, os dados e tal. Acredito que durou quatro meses de trabalho somente de cima do projeto. Unicentro TV fica por aqui, mas continue ligado. Em breve nós voltaremos com novas informações da nossa Universidade. Um abraço a todos e até lá. Um abraço a todos e até lá.